KANAKA E OTAKI Mas finalmente eu consegui contornar essa situação. Vocês vão ver que diferente das entrevistas do Gerai e do Charivan, aqui a gente tem um tradutor de verdade. Vocês vão ver como faz diferença um tradutor bom numa entrevista. Puta que pariu! Aqui a tradutora realmente traduziu tudo direitinho, que a gente perguntou, que as perguntas que a gente escreveu, em vez de resumir de qualquer forma e jogar todo o nosso trabalho de pesquisa e de perguntas interessantes, no lixo, né? Bom, vocês vão reparar aí, as minhas perguntas são as da Folha Branca e vocês vão ver que ela ficou bem feliz com a pesquisa. Não é à toa que depois ela veio falar comigo e ficou, pô, contente de alguém realmente pesquisar e se interessar pela carreira dela. Bom, gente, é isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Ah, é aquela parada de sempre. Eu sei que vocês não gostam muito dessas entrevistas aqui, mas é sempre bom deixar registrado no YouTube. Valeu, falou! Bom, gente, é isso. Então, ela falou que, o tipo de artista, o que eu não conheço? E. Tem gente que fazer trabalho, as minhas perguntas, o que eu estou fazendo, como você tem, Então, a minha liderança, o que eu estou fazendo, mas, a minha liderança foi produzida, a minha liderança. Então, ela falou que teve essa época que ela ficou realmente mal, a voz dela não saía A voz dela não saía e ela não conseguia mexer os dedos pra tocar Foi um momento muito difícil pra ela Foi uma época que ela achou que ela realmente não poderia voltar Mas ela se focou numa carreira diferente pra ensinar E com o passar do tempo, tiveram várias pessoas que apoiaram muito ela Ela sentiu o apoio muito dessas pessoas e ela conseguiu retornar, graças a Deus, né? Peguei 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 Primeiramente, eu vou fazer a eleição que entra perto da Jota Brasileira. Eu deixaria de saber se ela tinha noção desse carinho, desse amor todo dos fãs brasileiros e o quanto que ela representa para os fãs, principalmente a galera que pegou o amigo Yuri Rapuchou na época da bichete. Ela tem alguma emoção desse carinho que todos ela sentiu em Slice of Pound, ela está sentindo aqui no Rio de Janeiro também. Porque, assim, ela fez parte da hipótese de 152 pessoas aqui no Brasil, um ponto geral. E depois que depois da entrevista queria fazer um pedido, eu gostaria de fazer um pedido para ela. Então, quando eu comecei em Brasileira, como você viu o que você ama o que você viu antes de ir Brasileira, Se você認識 DO que você viu isso? Então, quando eu comecei em Brasileira, você viu o que você viu? Quando você vira o que você viu, Brasileira, você sabe que eu ia a minha música, Você viu que a gente que se viu o que eu gostei e o que eu gostei? Você viu que a gente não tenha certeza de que eles passaram a falar de Brasileira pra quando eles passaram? Você viuiken que sempre a gente pulou? Em Português, eu não me lembro de que as pessoas gostavam tanto de Yu Yu Hakusho. Essa é a segunda vez que ela vem. Antes de ela vir pra cá, ela não fazia ideia que as pessoas gostavam tanto das músicas dela. Mas quando ela veio, ela viu todo mundo cantando em japonês e em português. E foi uma coisa muito emocionante mesmo pra ela. Inclusive, eles falam mais uma coisinha que eu amo de Dorimo Generation. Ah, de Dorimo Generation da Iskinesi. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Vartal, você gosta de Bossa Nova? E você está inspirando o Brasil? Você gosta de Bossa Nova? Eu gosto de Bossa Nova. 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 Diz que gosta muito de Bossa Nova. E que as músicas brasileiras andam inspirando muito ela. Principalmente desde que ela chegou aqui. Ontem ela ficou dançando um Saminha também E ela disse que ela gosta muito de Sergio Mendes Ela escuta bastante Sergio Mendes Então a resposta é sim Ok Ah, ano 今回 é o Malatari Matsuko Toshite no 最後 no showになるんですけど O que é o que mais meçores de hoje é? Eu acho que... Tanto hoje é que mais meçores de hoje Quem foi que perguntou? Ela disse que hoje vai ser o dia que ela mais vai sentir saudade O dia de hoje Acho que ele está falando em japonês Está difícil de escutar Fala em português Fala em português para ele É só isso? Pergunta ou tem mais coisas? É só isso É só isso É... É... Que caracalho que eu gosto mais do que? Aco-yaku 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 Ah només Aco-yaku 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 E o personagem malvado que ela mais gosta é o Sen Sui. Pega o microfone. Pode pegar. Já que ela está encerrando a carreira com o Brasil, mas não é o que ela está encerrando. E o que ela tem a charla no país? A gente vai falar sobre o Brasil. A gente vai falar sobre o Brasil. Mas como é o Brasil? E como você acha que você acha que você está no Brasil? E como você acha que você está no Brasil? Por que você está no Brasil? Na verdade, em Japão, então, agora, o que eu trouxe é um vídeo no Brasil, eu já estava no Brasil, eu sempre gostei de ver melhor vocês. Eu sempre gostei de ver o Brasil. Eu sempre gostei de ver o Brasil. E aí Então, ela falou, quem perguntou mesmo, foi você, né? Ela falou que o show do Brasil foi uma feliz coincidência porque as pessoas gostam dela há tanto tempo e ela foi convidada, foi, então ela achou que foi um bom momento pra fazer isso e também, você perguntou o que ela acha do Brasil de modo geral, ela gosta muito das pessoas do Brasil que são sempre muito abertas, muito calorosas e são muito emotivas também ela fala, eu também sou muito emotiva então eu gosto que as pessoas aqui são emotivas também e também, ela falou que todo mundo tem um sorriso contagiante Ah, sim, deixa eu ver É aqui também Ok E aí E aí E aí E aí E aí En torna E aí Eu fiz dois livros. O primeiro é o livro, e o segundo é o trabalho de saúde. E depois, o outro é o趣imismo. O livro, o livro, o livro. O que foi o novo tipo de arte? Eu fiz tudo em casa. E aí Ela disse que para ela essa questão das novas formas de arte foi principalmente porque quando ela estava hospitalizada ela não tinha acesso a nada do que ela fazia antes não podia ouvir música não podia tocar então o que ela pegou foi papel que tinha lá das coisas do remédio e o lápis que ela pegou emprestado então ela começou a escrever, começou a desenhar começou a encontrar novas formas de se expressar inclusive ela falou que vai participar de uma exposição em agosto no Japão uma exposição parece que é internacional quem tiver em agosto no Japão poderá ver algumas obras dela ok ok E aí, eu acho que é um professor que não está chegando aqui. Ela falou que ela não sabe se é famosa, mas tem algumas pessoas que são cantores de música de anime sim que ela ensinou. Ela respondeu, essa aqui já, peraí, adaptação da música, que ela acha das adaptações da música dela para o português, né? Porque essa aqui ela já respondeu dos cantores que ela gosta, né? Mas eu vou perguntar da segunda, né? Rapidinho, a segunda eu posso fazer. E, então... Português do Cote, do Cote, da música, do Cote da música, de música que ele seja o caso do Cote do Cote, né? E eu acho que a gente gostou muito das adaptações para o português Porque ela consegue ver, digamos assim, o toque da nossa cultura brasileira Toda a adaptação que foi feita de arranjo e a voz também Ela escuta, ela acha muito maneiro, ela falou, né? Ela é muito maneiro, porque você escuta, ela fala que ela fecha os olhos e você pode ver o céu azul, assim, quando você escuta a música A primeira, o processo de gravação da música de abertura é um choque E o Yuyaku Show, no opening do tema, no descurikata no jumban, é o que você fez? E aí... E aí... E aí... O processo é... E aí... É ó... E aí... E aí... E aí... Então, eu acho que eu acho que esse instrumento é importante, mas é que isso é importante. Porque o que eu acho que eu acho que é o problema dele primeiro, eu acho que eu acho que é o problema dele, e eu fiz um melo em B, e eu gostei do que a gente gostaria de ter um pouco de esperança, e eu fiz um movimento em meio que você gostaria. Então, eu fiz isso. Só um instantinho, só no escuto. Mais uma vez? Então, o que ela falou da música foi a ordem que ela cria a música é diferente, porque a gente escuta a música parte 1, parte 2, parte 3 mas na hora de criar a música é tudo embaralhado. Às vezes começa pelo refrão às vezes começa pelo final ela pegou a parte inicial da música, que aparece o título que é uma parte importante começou por ali e aí depois ela foi adiantando e passando para a próxima no final, aquela parte que fala da solidão, né? Ritori, Boti, né? Nessa parte, ela quis trazer um pouco de esperança para as pessoas que se sintam solitárias pediante de um estado de saúde delicada da nossa gostaria de saber que a questão mesmo do show o que a gente pode esperar dele no show de hoje? Até por conta de ser de apresentação, né? Por conta de ser na verdade da verdadeira eu vou botar nessa palma o que a gente pode esperar mais 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 e assim amantes desse o que a gente pode esperar o que a gente pode esperar 30 anos e aí 30 anos depois eu vou botar o que a gente pode se conectar através da música ela vai tentar não chorar ela vai tentar não chorar nesse último dia já faz 30 anos que aconteceu o Yu Yu Hakusho e a música dela e ela espera conseguir fazer um show que todos possam aproveitar e continuar levando no coração para sempre ele Obrigado